Panorama, por Trends CE. Eu penso que o maior desafio é o desafio de ampliar a mentalidade, de entender que, numa empresa, ela precisa olhar para todos esses fatores, porque, durante anos e anos e anos, as organizações olharam para o resultado pelo resultado. Então, eu vou ali produzir o meu produto, eu vou prestar o meu serviço e acabou. E eu vou usar recursos de qualquer forma, porque é como se fosse um pensamento muito mais extrator, extrativista do que qualquer outra coisa. Você vai ser limitado esse pensamento? Claro, claro. Aquele pensamento de que eu vou sugar tudo e não tenho que me preocupar com nada. E, na verdade, a gente vive um mundo de complexidades. Então, não dá para a empresa ficar fora disso. Eu penso que o maior desafio, inclusive com a minha estrada aqui de consultoria, há 33 anos que eu atuo dentro de empresas. E, desses 33, há 31 que eu atuo com consultoria. Primeiro uma consultoria de gestão, agora uma consultoria de desenvolvimento integral, que aí desenvolve tanto pessoas quanto também culturas organizacionais. E o que eu mais vejo é como é que a gente amplia o mindset, sabe, Kelly? Como é que a gente abre a mentalidade das pessoas, principalmente de quem está gerenciando essas empresas, de quem está ali tomando as decisões, para compreender que é sistêmico. O ambiente organizacional precisa ser visto de uma maneira sistêmica. Tudo está interconectado. Quando a gente olha de uma forma sistêmica, é como se a gente olhasse uma teia de aranha, a gente puxa um pedacinho dessa teia, ela vem com a teia toda. Então, tudo está conectado e isso precisa ser ampliado dentro das organizações. Não faz mais sentido a gente viver aquele mundo onde a gente tinha, por exemplo, metas canibalizadoras. Uma área canibalizava a meta da outra área. Isso era muito comum, por exemplo, a indústria entre, e é ainda, infelizmente, entre, por exemplo, a área comercial, a área de logística, a área de produção e a área comercial. Então, a meta de um canibalizava a meta da outra. E como é que fica esse todo? Então, compreender que esses três grandes pontos de conexão ali com a sustentabilidade precisam ser vistos, sim, dentro da organização. É, sim, uma responsabilidade das organizações olharem para o ambiental, olharem para o social interno e o social externo, que é o seu entorno, e olharem para a instituição, para a governança, para o financeiro, para que elas consigam ter longevidade nos seus processos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.